Às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho, não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos. Só abro pra você e mais ninguém. Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida. E aí, 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 e aí. Onde está você agora? Onde está você agora? A CIDADE NO BRASIL